E aí ó, vou entrar primeiro, vou arrastar, bom, segredo, entro dando a água da guardia, a base, piso e, vale a pena ver do outro lado, sumo, aí eu passo a homoplata, vou passar o triângulo, ok, ou vou seguir subindo, finalizar aqui, na recta, vou passar o triângulo, ok, e aí